Superior Tribunal de Justiça condenou a administradora de cinco beat clubs de Jurerê Internacional e as locatárias a pagar cada uma mais de 200 mil reais por danos ambientais. A ação civil pública com o pedido de interdição dos beat clubs foi ajuizada em 2008 pela Associação de Proprietários e Moradores de Jurerê Internacional. Os empreendimentos que misturam bar, boate e restaurante estão situados na faixa de areia e na orla marítima da praia. Por conta disso, a associação pediu também a demolição de qualquer edificação construída sem licenciamento. Apenas as estruturas construídas antes do termo de ajuste de conduta, firmado em 2006, foram preservadas.